E aí pessoal, tudo bem? Passei ali pela curva da felicidade, me conta aí Quem que não gosta de passar naquela curva, né? Eu acho que todo mundo, né? Por isso que se chama curva da felicidade, até ficou famosa aqui em Cádiz Então aqui, ó, numa quinta-feira, pós-feriado Perdão, quarta-feira E a cidade ainda continua bem movimentada, né? Claro que menos do que o feriado, certamente Mas tem um movimentinho já fora do normal, porque também tá calor, gente O sol bateu aqui no meu braço, começou a arder, faz tempo que não arde, viu? E aí, pra quem não conhece nada, ó, praia grande Mas das praias mais procuradas de Batuba, as que mais enchem Também aqui tem uma estrutura sensacional, né? Um monte de quiosque Tem um monte de prédio aí que alugam apartamento, pousadas Tem de tudo aqui E a gente vai lá no Mercadão do Peixe Vou mostrar onde eu compro um peixe barato Depois vou tomar um cafezinho lá no lugar gostoso Que tem desconto pra vocês Então fica aí Vocês vão conhecer um lugar legal pra tomar um café Bora! Então, gente, tô chegando aqui na Avenida Hiperuígue Vou escrever o nome aqui na tela Aqui tem uma pista de skate Logo quando passa pela Rua Guarani Vira Avenida Hiperuígue É praticamente a mesma rua, gente Só muda o nome E ali é a feirinha, ó De Batuba, ó Onde o pessoal vem à noite Mini shopping, na verdade, né? Aí tá com umas obras aqui da Sabesp Então tá bem feio aqui E aí eu vou deixar o carro No final dessa avenida aqui Perto do farolzinho Eu vou lá no Mercadão do Peixe Vou mostrar onde comprar um peixe barato É... E aí na volta eu vou tomar um café E vou mostrar um pouquinho aqui Dessa região pra vocês Pra quando vocês vierem passear Saber pra onde ir, né? E aqui também, ó Era onde... Aqui é onde era a feirinha antiga aqui perto, né? E você também encontra Aqueles trailers que vêm de lanches, sabe? Ó, tem um Burger King aqui, ó Quem gosta de comer lanche assim Mas tem aquelas barraquinhas Também que vende aqueles lanches mais caseiros Mais baratinho, né? E vamos lá, ó Lá na frente, no final dessa avenida aqui Onde estacionar sim Encontrar vaga, né? Aí tem que se perder pelo bairro aqui E parar o carro Aqui que era a feirinha antiga, gente, ó Que tá com muito tubo ali de obra Mas ali agora estão colocando o carro agora Virou estacionamento Quem lembra aqui Antigamente onde era a feirinha Aqueles todos brancos É... Virou estacionamento agora E os trailers ficam ali, ó De lanches, ó Bem aqui também Tem uma loja de artesanato muito bacana Eu gosto de vir aqui Que tem muita coisa pra comprar, gente Que você colocar no GPS Também chega, ó Casarão 66 É... O carro se colocar aqui pertinho Já fica bem perto do Mercadão do Peixe O farolzinho da barra tá ali atrás, ó Que tem uma passagem lá E aí a gente vai ali, ó Só seguir reto aqui Você vai encontrar um monte de ponte Em cima do rio grande, né? Aquela ponte ali vai pro Perequiaçu É... E aí só vem caminhando Que tá pertinho do Mercadão do Peixe Aqui tem outra loja de artesanato, ó Que é a casa Dos artesões de Batuba, ó Que lindo, ó Aqui são mais de artistas É... Aqui são coisas artesanais De artistas daqui Coisas artesanais mesmo Coisas top de linha, né, gente? Olha que região bonita Se quiserem vão caminhando comigo também Cada um do Peixe Vou deixar em tempo real aqui Pra vocês entenderem mesmo Ó, o farolzinho da barra Vou tentar pegar ali Daqui, ó Tá ali, ó Tá bem no meio, ó Tá vendo lá? Lá é legal pra ir passear também E aí, pega aqui a rua Bem na frente do farolzinho, gente Aqui é onde eu falei Que vocês vão encontrar várias pontes E rio Tá aqui, ó Vou mostrar que paisagem é bonita Olha que legal, gente Aquela ponte ali Vai lá pro Perequiaçu Só ir reto lá A Praia do Perequiaçu Tá aqui do ladinho também Pra quem ficar hospedado por lá Tá bem pertinho Do Mercadão do Peixe, ó Vamos lá Que eu não vou parar, não Senão vai ficar longo esse vídeo aqui Aí no caminho pra lá Tem umas outras lojinhas Que vende também, ó Camarão, peixe aqui Tem bastante Vocês vão encontrar várias Mas eu gosto de uma lá No final ali, ó Que você vê Que tá escrito peixaria em cima Tá vendo? Vou dar um zoom daqui, ó Ali na frente Que é a peixaria do Zoreba Qualquer coisa É só você perguntar Onde fica a peixaria do Zoreba Que ali ele tá vendendo Um preço muito bom Esses dias, viu Eu comprei salmão lá Os pedaços grandão Tava 56 o quilo É... Muito barato Eu achei Ó, aqui, ó Essa pontezinha aqui Vai lá pro Mercadão do Peixe Eu vou lá Daqui a pouco Mas primeiro eu vou lá Na peixaria do Zoreba Ele tá ali, ó Vocês veem essas pontezinhas Assim, ó Pode atravessar, ó Tem outra ali, ó Aquela ali Daquele lado também Pouco antes ainda Pé do farolzinho ali Tem uma que atravessa E vem andando aqui por trás, ó Tá o Mercadão do Peixe ali Vamos continuar A minha sombra aí, ó Tá atrapalhando o meu vídeo Sai daí Tô brincando Vamos lá naquela lá Isso aí reto aqui, ó Bem fácil, gente Olha pro farolzinho Da barra lá atrás Vem reto na frente dele, assim, ó Sai aqui na peixaria E dá pra ir no Mercadão Por aqui também, ó Virando aqui Ó, gente Falar que não é mentira Hoje também, ó 56 kg de salmão E eu vim atrás desse peixe aqui, ó Carapau 8,50 Olha aí, gente Que legal Aí você pede o peixe Pessoal já limpa aqui E tu leva pra casa Gente, olha o tamanho desse peixe, ó Esse é um carapau 10 reais o quilo Peguei 5 peixes desse Enorme Que deu 75 reais 5, gente E aqui, ó Salmão 56 o quilo Mas é só esses pedaços aqui Geralmente tem um quilo e meio Ainda 70, 80 reais Um pedação desse aqui Eu vejo nos mercados aí Em torno de 80, 90 o quilo Já peixaria na esquina ali, ó Do ladinho aqui já tem outra Chamar de pontezinha Pra ficar tudo mais fácil E o mercado do peixe tá ali, ó Peguei, gente Salmão Peguei carapau Peguei 5 carapau enorme Deu 76 reais, gente Isso aí dá pra Meu, cada peixe daquele A gente come 3, 4 pessoas De boa Fica muito barato Mais barato que carne, né Você não paga aí 5 peixes por 70 Só em média 15 reais cada um Você não compra 15 reais É Não compra nada de carne Hoje tá um pouco vazio aqui Tem poucos Comerciantes também Depois do feriado, né Aqui, ó Salmão já tá 80 Aí tem que rodar Pra ver, gente Ó Tá bem vazio Mas pra comprar camarão Aqui também é bom Também tem umas frutas Umas verduras Só que hoje Eu não comprei camarão aqui, não Hoje tem um vendedor Que eu compro, né Que é sempre o mesmo Ele não tá aqui hoje E eu vou pular essa Vou deixar pra próxima Mas Fica a dica pra vocês Pra quando vocês vierem aqui Tá bom, gente? Agora eu vou voltar pra casa Tem que levar esse peixe logo Já congelar E eu pego Peguei 5 carapau, gente O que eu faço? Eu congelo Coloco no freezer lá Quando for fazer Fazendo uma janta Eu tiro de manhã E depois a noite Taca na brasa, né Eu congelo aí Deixo guardado aí 2 meses No máximo aí Eu como Como um por semana Assim, vai Não vou comer Tudo, né Porque eu aproveitei o preço, gente 10 reais o quilo do carapau É porque é a época dele, né Então ele fica mais barato Como no meio do ano Mês de junho, julho É a época da Tainha Ela também fica bem baratinha E voltar pra casa agora Sem camarão Mas tá bom demais Ah, gente Aqui na frente Quase na frente Do farolzinho Tem um shoppingzinho Chamado Fluir Já mostrei aqui, ó Aí tem uma cafeteria Aqui, café com leite Tomar um café aqui Na verdade aqui tem Sucos gostosos Lanches, croissant Pães Pra quem gosta de tomar um café Um açaí E aqui tem Vamos lá Olha, gente Olha que ambiente gostoso, ó Aí tem aqui Uma varanda aqui fora Olha o visual Da praia do Cruzeiro E o dia tá lindo, gente O dia tá lá na praia Mas não dá todo dia, né Vem aqui comprar um peixe Aproveitei pra tomar um café E depois até a Lagoinha Ainda dá uma meia hora Às tardezinha Pega uma praia ainda Mas tá bom Tem outros dias, né Ó, gente Pedi aqui um coffee shake Que é um Que tem café Chocolate Ninho É... Chantilly Batida aqui É bem geladinho Hoje tá muito calor Bebida bem refleta Refrescante aqui Muito bom Essa padaria artesanal, gente De verdade Aqui tem vários Cafezinhos legais Caputinos bonitos Croissant Bolo E pra aquele cafezinho Da tarde É excelente Olha esse croissant Que a Cláudia pediu Vem cobertura de chocolate Em cima Com nozes, né Mais o recheio É muito boa Essa massa, gente Crocantezinha Olha isso Ela comeu antes De eu filmar Mas deu pra mostrar Pra vocês Coffee shake Maravilhoso, gente Eu curti muito A Cláudia também Encerra esse vídeo Com essa paisagem Bonita aqui, ó Um abraço Pra vocês E até mais E aí E aí E aí